Celulares de procuradores, pra mim isso é um fato bastante grave, ter havido essa invasão e essa divulgação. E quanto ao conteúdo, no que diz respeito a minha pessoa, eu vi ali e não vi nada de mais. Não tem nenhuma orientação ali naquelas mensagens, eu nem posso dizer que são autênticos, porque veja, são coisas que aconteceram, se aconteceram há anos atrás. Eu não tenho mais essas mensagens, eu não guardo essas, não tenho registro disso. Então veja, os juízos conversam com o procurador, os juízos conversam com o advogado, os juízos conversam com policiais. Isso é algo normal. O que você falou com a sociedade, incluindo o resultado da agressão e da vida das mulheres fortes? De forma nenhuma.